Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui outra vez ao nosso canal. E hoje nós temos o tutorial desta tiara aqui, que é a tiara chuva de pérolas. Olha que linda! E é tão fácil de ser feito, vocês vão ver como é bem facinho. Eu já usei aqui uma tiara encapada, tá? Ela tem 10 milímetros. E essa aqui, olha que linda, também essa cor. Eu encapei a tiara, uma tiara de silicone também de 10 milímetros. E as pérolas que eu utilizei aqui, nós vamos utilizar, é a de 5 milímetros. Mas a de 6 também dá certo, tá bom? E eu fiz essa aqui já com um laço, isso aqui é um laço boutique. E eu não apliquei aqui, olha, nesse espaçamento onde vai ser colado o laço. Exatamente porque precisa ter o espaço vazio aqui, pra não atrapalhar na hora que você for fixar o laço, ou a flor, ou um aplique, o que quer que seja, tá bom? Então, lembre-se que tem que deixar aquele espaço aqui sem fazer o bordado. Então, vamos pro nosso passo a passo. Gente, é bem facinho, bem simples, tá? De fazer, e é um trabalho bem gostoso de fazer também, tá bom? Então, não é nada complicado. Eu tenho aqui uma tiara também de 10 milímetros já encapada. Eu vou dar um espaçamento aqui de uns dois dedos, ó, um pouquinho mais que dois dedos pra me iniciar. Somente aqui pra me poder prender a minha linha. Eu tô utilizando essa linha de pesca aqui, tá, ó. É linha de... é um fio de nylon, mas também aquela linha invisível dá certo. O ruim só é que essas linhas, elas embolam demais. Ó, prendi aqui, vou dar alguns nozinhos, tá? Porque eu não tô usando a fita dupla, a linha dupla. Vou dar aqui vários nós, na verdade, ó. Vou prender aqui com vários nós. Na hora que eu for cortar aqui a pontinha, eu não corto ela bem pertinho aqui do nozinho, não, tá? Eu corto um pouquinho antes, porque essa pontinha aqui, ó, que ficou, tá vendo, ó? Eu selo ela e eu aperto pra ela poder grudar na própria tiara. Tá vendo, ó? Faço isso. Aí, ela grudou ali e a pontinha não vai soltar. Então, a gente vai trabalhar sempre com três... Três, é... Antes de eu colocar aqui, deixa eu só marcar a posição certinha. Vamos sempre trabalhar com três pérolas, tá bom? Ó, então, eu vou marcar aqui os meus dois dedos. E eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo de onde eu fiz o nozinho. Porque esse nozinho vai ficar escondido bem ali no meio das pérolas. Se eu começar aqui, vai aparecer o nozinho, tá? Então, eu desço um pouquinho aqui só, ó. Tá? Porque é aqui que eu vou começar, então, a trabalhar. Pronto. Agora sim, eu vou pegar as três pérolas. Sempre de três em três. E vocês vão seguir, gente, um... Um... Um ritmo do começo ao fim. Tá bom, ó? Tá aqui, ó. Minhas três pérolas. Agora, o esquema é o seguinte. Você vai... Ao invés de você transpassar pra cá com a sua agulha reta, você vai enfiar a sua agulha meia viradinha assim, ó. Subindo. Tá bom? Então, a minha linha tá aqui, ó. Minha linha tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ela saiu aqui. Aí, eu vou dar um espaçozinho assim, ó. E eu vou... E vou enfiar assim. Tá bom? Eu não vou enfiar a linha reta. Ela vai ficar assim, ó. Tem que ser enfiar subindo. Só isso, gente, ó. Enfiou. Puxou. Quando você olha, você fala, nossa, mas isso aqui tá meio estranho. Não tá, não. Ele é assim mesmo. Aí, você vai virar a sua tiara. Vai colocar mais três. Sempre de três em três pérolas, tá bom? Ó. Tá aqui, ó. Saiu aqui, tá vendo? Aí, agora, o próximo, eu vou colocar a mesma coisa, descendo, tá? Esse aqui, a gente subiu. Agora, a gente vai o quê? Descer na posição assim da sua tiara, ó. Vai dar um espaçozinho de meio, meio, meio centímetro. E vai fazer a mesma coisa, ó. De baixo pra cima. Como se a gente fosse subindo, tá bom? Ó. Feito isso. Puxou. Ó. Já vai ajeitar isso aqui. Ele tá meio estranho no começo. É assim mesmo, tá? As duas carreirinhas vai ficar assim meio estranho, mas ele já vai acertar na próxima que eu fizer, tá? Ó. Pego mais três. Ó. Pego mais três. Tá vendo aqui, ó? Onde que eu... Deixa eu puxar bem pra vocês verem, ó. Tá assim, né? Eu vou dar mais uma. Fazer mais isso, ó. Ó. Sempre eu vou dar um espaçamento de meio centímetro, tá bom? Ó. E vou de baixo pra cima. Nunca reto. Nunca assim. Sempre subindo, tá bom? Ó. No que eu faço isso, quando eu puxo, já encavalou ali as perlas, tá vendo, ó? Então, já na terceira que você faz, já acerta essas primeiras que aparentemente ficaram tortas. Então, vamos pegar mais três. É sempre assim. Nós vamos fazer um zigue-zague, mas nesse sentido que eu tô ensinando pra vocês desde o comecinho, tá bom? Um, dois, três. É que a câmera tá bem na minha frente, então, eu tô difícil de pegar aqui as pérolas, ó. Tô com as três pérolas aqui, ó. Meu fio tá saindo aqui, né, ó. Tá vendo, ó? Ele saindo aqui. Ó. Tá aqui. Então, isso quer dizer que eu vou enfiar a próxima nessa posição, tá, ó? Vou dar aqui o espaçamento de meio centímetro. Eu vou enfiar de baixo. Pra cima. Sempre de baixo pra cima, tá vendo, ó? De baixo pra cima. Sempre subindo, tá bom? Ó. Aí, quando eu puxo, as perlas já vão se encaixando, ó. Puxo bem a perla, viro e ela já vai se encaixando. Aí, sempre a próxima que eu for colocando, vai encaixar as últimas que aparentemente ficaram assim, fora de forma, tá? Pra me pegar aqui, tá difícil. A câmera tá bem aqui na frente do meu rosto. Então, eu tenho que soltar ali a tiara e pegar as pérolas. Então, tá aqui, ó. Tô com as minhas três pérolas aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra não atrapalhar a visão de vocês. Ó, tá vendo, ó? Minhas três pérolas estão aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um espaçamento aqui, ó. Como eu dei aqui, tá vendo, ó? Ele vai formando um espaçamento. Então, eu vou enfiar de baixo pra cima. Sempre nessa posição. Só isso, gente. Quando eu puxo, ó, as pérolas, elas vão se encaixando, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Vou dar mais uma voltinha aqui, tá? Mas vocês já entenderam como é que faz, né? Sempre de três em três pérolas. Colocando a agulha de baixo pra cima e virando, ó. Minha linha tá aqui, saiu aqui. Então, agora eu vou passar pra cá, ó. Tá vendo o espaçamento que eu tenho aqui? Então, eu vou dar também um espaçamento aqui de meio centímetro, mais ou menos. Eu vou enfio a minha linha de baixo pra cima. E quando eu puxo, ó, elas já vão se encaixando, tá? O importante é que você vai sempre puxando, porque não pode ficar frouxo isso aqui, tá bom? Vou fazer a última e depois a gente já vem lá embaixo, já que eu vou mostrar pra vocês como arrematar, tá bom? Só lembrando que se você for aplicar um laço aqui ou a flor, você tem que fazer o arremate antes e deixar o espaçamento e começar de novo do lado de cá pra cá, tá bom? Então, ó, minha linha tá saindo do lado de cá. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou pra cá de baixo pra cima. As perlas, elas vão se formando por si próprio o formato, o desenho, assim, da chuva de perla, tá vendo, ó? Eu puxo e quando eu puxo bem, ó, tá vendo, ó? Ela vai ficando nesta posição, ó, tá vendo, ó? Ó, em cima, nas laterais e dentro, tá vendo, ó? Ó o formato que fica. Eu vou continuar aqui e a gente já volta. Pra vocês verem como é que tá ficando, olha. Olha que lindo que tá ficando, gente, o bordado. Tá lindo, né? Quando a gente vai seguindo esse ritmo, tá, ó? Ela vai se tornando forma, ó, tá vendo o espaçamento, como é que fica? Espaçamento aqui, na parte de trás, na outra lateral. Olha, aqui ela segue também uma linha, tá vendo, ó, de pérola. Olha, se você for analisar. Olha, vai seguindo uma linha. Quando você faz o espaçamento certinho também, ó. E aí, a gente vai o quê? Continuando, ó. Sempre, sempre no mesmo, ó. Terminou aqui, a minha linha tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui a linha. Agora, eu venho, dou um espaçamento aqui e eu enfio minha agulha sempre de baixo pra cima. A minha linha tinha acabado, eu coloquei mais linha aqui pra poder... Ó, tá vendo? Quando eu faço isso, que eu puxo, ela já vai tomando a forma. Aí, eu venho, viro, sempre pegando de três em três. Deixa eu pegar e fazer só mais uma aqui pra mostrar pra vocês. E depois, ó, vou chegar até o final ali pra falar pra vocês como que nós vamos arrematar, tá? Minha linha tá enorme, gente. Eu coloquei uma linha grande dessa vez, ó. Peguei aqui, tá aqui saindo, né? Agora, eu venho e de baixo pra cima. Tá vendo? Ó. Quando eu faço isso, ó, ela se encaixa, viro. E vou sempre puxando, tá? Pra não ficar frouxo. Já estou aqui chegando praticamente no final, olha. Bota esse pedacinho. Então, eu creio que só mais uma já vai dar os dois dedos que eu preciso, né? Então, tá aqui. Eu vou terminar aqui, ó. Vou... Trazer aqui. E a gente vai fazer agora o arremate, tá? Pra fazer o arremate, olha, primeiro você puxa bem. Tem que ter a certeza de que não tá frouxo, né? As pérolas. Aí, a gente vai puxar. Deixa eu ver se deu mesmo aqui o tamanho de dois dedos. Deu. Aqui também. Então, agora, ó, minha linha tá aqui. Tá vendo? Eu vou enfiar em algum lugar aqui por dentro, ó. Pra sair a minha agulha em algum lugar aqui dentro, tá? Porque eu vou esconder isso aqui, ó. Vou puxar. Vou levar um pouquinho mais pra cima, tá? Ó. Em algum lugar lá mais pra cima. Ó, tá vendo? Eu vou ter que esconder... Essa linha aqui, tá? Mas, antes, eu vou fazer um arremate. Então, pra mim fazer o arremate, ó. Eu vou enfiar aqui. Ó. Vou deixar o espacozinho. Porque onde eu vou depois colocar de volta. Em algum lugar aqui. E eu vou enfiar dentro do buraco. E puxar, tá? Puxando aqui. Eu faço mais uma vez, tá? Ó, enfiando. Deixa ali o buraquinho. Vou entrar aqui, ó. Pra sair a minha agulha. E eu vou entrar de novo no buraquinho pra fazer o arremate. Tá? Me certificando de que tá bem puxadinho. Aí, eu vou e corto. Eu vou enfiar aqui dentro de uma pérola, ó. Qualquer pérola que esteja mais próximo da minha linha. Deixa eu ver se eu acho aqui um buraquinho. Aqui, tá, ó. Vou enfiar aqui em alguma pérola. Tá, ó. Enfiei. Deixa eu tirar aqui minha linha. E vou cortar. Vou puxar bastante aqui. E aí, eu vou cortar bem rente onde tá ali, tá? Ó, tá vendo, ó. Pronto. Aí, agora, tá ali escondido. Por dentro até mesmo da pérola. E o trabalho ficou aqui finalizado. Espero que vocês tenham entendido. Vocês viram que não é difícil de fazer. Olha só. Esse, então, ficou o resultado final do trabalho. Uma tiara super fácil. E fica um luxo, né? Olha. Temos esta. Tenho esta aqui. Olha que linda que fica a tiara, gente. Fica muito linda. E essa outra aqui, que já tem o laço. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dê um like aí. Faz tempo que eu não peço, né? Dê um like. E compartilha nas redes sociais aí, pras nossas amigas também estarem fazendo essa tiara. Vocês viram que não é difícil de fazer, tá vendo, ó. Então, essa é a nossa tiara de hoje. Eu dei como nome, tiara chuva de pérola. Ah, só lembrando que, eu não sei se eu falei no início. Eu esqueci, eu acho. Não sei se eu falei. Mas, se eu já falei, eu vou repetir então. E, se eu não falei, eu falo. Eu vi, tá? A ideia no canal da Katia Fragnani. Tá bom? Um abraço, Katia. Muito obrigada aí por ter ensinado nós. Ter nos ensinado essa tiara linda que você fez também no seu canal. E eu tô aqui reproduzindo no canal Artes Ira Fazendo Artes. Um beijo pra você, gente. Até mais!